Bom, Alexandre, queria agradecer o convite, agradecer ao comandante Kleber, ao Kabung também, pela oportunidade, pelo bate-papo. Me colocar sempre à disposição de vocês aqui, colocar o nosso trabalho na assessoria parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro à disposição também, inclusive dos CACs, que estão nos assistindo, de todo cidadão de bem também, que tem essa preocupação com o estado de São Paulo e com o Brasil, e deixar sempre claro esse recado, que nós somos sim favoráveis ao armamento, que nós somos sim favoráveis à legítima defesa, e que nós queremos sim as nossas armas, não para cometer crimes, não para sair aí atirando a torto e direito em qualquer um, mas para garantir a democracia, para garantir a nossa segurança e a nossa vida, que é o bem maior que Deus nos deu. Então, manda um abraço para o pessoal que está assistindo, a DEC, os amigos aí da página, ao Renan Paz, ao Leandro Gouveia também, que era sargento no IB, fez a escola sargento das armas e tudo mais, largou o cargo que tinha para ser soldado, vestir a faida cinza bandeirante, que eu tive orgulho de vestir como soldado temporário, e me coloco novamente à disposição. E como o Jair sempre fala, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, e a gente está emanado aqui nesse sentimento de combatentes, não entramos nessa cultura de acadelamento do brasileiro, pelo contrário, nós queremos formar nossos filhos como guerreiros, e se preciso for, que nós e eles também defendamos a nossa bandeira, o nosso país, as nossas famílias, de quem quer que seja. Obrigado aí, pessoal, pelo espaço, contem comigo para uma próxima. Valeu, abraço. Grande Gil, cara, obrigado mesmo, gente, minhas considerações finais agora, né, irmão da gente, falei que o cara é qualidade, né, o cara é qualidade, já está no hall dos famosos aí, da família das armas.